oi oi gente eu sou a tata e esses dias eu pedi para vocês me mandarem lá no instagram se você não me segue cara me segue lá não esquece dá pra você participar dos vídeos por lá tem um monte de vídeo que começa lá então se você não me segue não esquece de seguir lá aproveitar que já estou dando um recadinho se você está precisando de uma ajudinha de um rápido com relacionamento com estauta precisa assim de um conselheiro amoroso diário o primeiro link aqui na descrição meu aplicativo é grátis e eu fiz todos os conselhos estão assim está precisando de um conselho de uma ajudinha que quer que te ajudasse faz aqui o primeiro link da inscrição tá bom cara aí eu perguntei pra vocês eu vi muita gente falando tá tá faz um vídeo de como puxar assunto na faca tá puxar assunto no zap tá ajuda a gente a puxar assunto com mulheres a maioria das pessoas eram homens no whatsapp e cara eu já tenho um vídeo que eu falo sobre como puxar assunto no whatsapp eu fui dar uma olhadinha nesse youtube zinho aqui e eu vi que tem muito vídeo de muito homem ajudando outros homens a puxarem assunto no whatsapp porque meninas eu não sei se vocês sabem tem muitos canais por aqui voltados para ajudar os meninos então cuidado tem uma terra que ela não tem nada a ver com ele vai falar uma técnica aqui que rola entre os homens que é a seguinte então se um homem chegar e falar isso pra você já fica ligado que mulher é um é um bicho curioso entendeu a curiosidade ela tá intrínseca na cabeça de uma mulher então eles desenvolveram uma técnica que é cientificamente comprovada que é de chegar na mina fazendo uma pergunta entendeu se o cara chegar aí por dm eu chegar na nossa já fazendo a perguntinha tipo assim que ele te contar um segredo queria te contar uma coisa poxa fulano queria falar uma coisa muito séria com você chegou fazendo a perguntinha não cai nessa meu amor tá bom vem aqui só para alertar as meninas apesar de que esse vídeo é mais pra você meu amigo homem que está aí na dúvida de como puxar assunto que eu vou falar não sei mais tá já já usei todo o meu repertório e não tá rolando tá tudo pior que o neymar puxando assuntada me ajuda pelo amor de deus então eu resolvi fazer uma paradinha diferente eu peguei um conteúdo feito de homem para homem é um blog tá eu não vou citar aqui qual é pra não não dá nenhum bó né eu vou dar minhas opiniões aqui a respeito dessa não sei uma matéria não sei o que quer ele vai dando dicas né para os caras de como fazer o passo a passo e tal eu vou dar aqui a minha humilde opinião feminina sobre o assunto então meninas venham comigo fiquei aqui de olho deixa aqui nos comentários vocês concordam comigo e meninos fiquem muito mais de olho tá vocês vão conseguir ver uma mulher falando sobre o lance que vocês falam entre vocês então acho legal acho interessante achei que podia ser uma boca já conversa aqui no negócio aqui que quer que peraí que papo é esse ele começa dizendo a dica é pra vocês homens ficarem calmos manterem a calma e aí ele fala porque porque nenhuma mulher vai querer um cara muito afobado muito ansioso e tal ok entendo concordo até né começar a falar com o cara já vê que ele tá ansioso realmente um pouco chato aí a dica dele é o seguinte é pra você homem não ficar falando só com ela entendeu pra falar com outras pessoas ao mesmo tempo por exemplo manda um oi ali pra mina no whatsapp aí é isso ela fala alguma coisa e aí já vai logo falar com outras pessoas para ocupar a cabeça para não ficar tão ansioso mas pô eu discordo cara a como assim que de que é feito fala assim então fala com ela e já fala com mais outras nada a ver claro que não é se tu tá interessado na menina não tô dizendo que a nossa tata aquilo diga ela acha que os caras vão pegar vão falar com uma não os homens são assim os homens falam com vários ao mesmo tempo não tem está não tem isso bem porque tem um monte de mulher que pega fala com um monte de cara ao mesmo tempo também desculpa aqui vou ter que falar a verdade pra vocês mas cara o fato de tu falar com ela e falar com outras pessoas ao mesmo tempo o fato de tirar a tua atenção e te deixar mais relaxado primeiro que quando tu tá muito muito encanado numa pessoa tu não vai ficar relaxado mesmo que esteja falando com a tua mãe no whatsapp ali uma coisa totalmente pretenciosa tu vai ficar com a cabeça lá naquela pessoa então eu acho que o fato de tu pegar e pra relaxado falar com outras pessoas ao mesmo tempo que está falando com ela e só vai te atrapalhar só vai deixar a cabeça ainda mais confusa e não não vai te deixar mais tranquilo ou mais confiante ou não vai fazer o principal qualquer objetivo que tu não fale besteira que seja legal ali com ela não é então muito muito vai te ajudar em medo de nenhuma minha opinião tá outra coisa que ele fala é para os caras não falarem muito porque pode ficar chata a guria pode ser lá achar que foi uma aula e querer vazar mas assim começar a falar com a pessoa o papo engrenar e foi legal e vocês vão se conhecendo e tipo assim tem gostos em comum ou então consegue puxar um assunto massa inevitavelmente o cara vai falar bastante inevitavelmente tu vai acabar ficando à vontade com a menina e tu vai começar a falar bastante então aí vem um cara desse falar não fale muito aí o cara tá lá conversando com a cara você mulher que tem assistindo e aí o cara pensa não vou falar muito e aí o cara faz o que começa a ser seco e aí aquela coisa que estava pensando porra encontrei um cara diferente caralho ae que gosta das coisas que eu gosto então que temos gostos em comum o que gosta de falar que nem eu e o papo tá fluindo que tá rolando vários meses aí o cara pega e começa a ser seco porque porque ele recebeu uma dica que ele não pode falar muito então meninos eu não seria assim eu seria você mesmo eu sempre acho que tu certo mesmo é o que mais vale bem porque não adianta nada tá ali sendo super seco chegar pessoalmente falar pra caramba uma coisa meio que é da personalidade da pessoa tem pessoas que falam mais tem pessoas que falam mesmo também como adianta tá falando muito ali chega pessoalmente tu é uma planta é mudo não adianta então acho que nada a ver se negócio é de vocês caem se podendo mesmo que seja no início da conversa se tu vê que a menina tá dá ali puxar papo contigo está falando muito fala muito também poxa nada a ver agora concordo que se ela tiver um a não super contida e nem parecendo assim um certo desinteresse que está falando muito aí é chato concorda outra coisa que ele fala é para não pedir nudes porque nude é igual a confiança concordo plenamente onde não se pede né no disse conquista é eu começo por aí então concordo concordo com ele ele bota aqui no de igual confiança concordo a ele fala que nós não se pede não se conquista nossa concordamos muito em próxima ele fala que vai fazer um joguinho entendeu pra tu não responde exatamente na hora para te mostrar que então a pessoa ocupada que tem outros a fazeres e que aí que pega aí a pessoa pode se confundir um pouco né eu já cheguei a fazer um vídeo cara esse vídeo é muito legal vou botar no card aqui que eu falava dos erros que você comete quando vai puxar assunto com alguém e aí é por isso que a pessoa não te responde entendeu evite ficar no vácuo é bem legal é uma das coisas que eu falava era tu não ir falar com a pessoa no horário que tu sabe que ela vai estar trabalhando que ela vai estar na faculdade o que ela vai estar lá comprometida com alguma tarefa tenta falar com ela naquele horário então tipo assim tu tá pedindo pra ser deixada no vácuo vamos botar na cabeça da mulher que tá menina ela tá lá conhecendo o cara legal ela vai falar com ele e vá aí depois ela faz de novo e vá e vá e vá por o guria vai causar então tem um limite ali sabe o limite do tempo todo ele pratica o rei pegar o celular responde ela mas para conversa fluir tem que responder se tu responde para a chance dela querer revidar a pausa e responde para responder para e vocês ficarem se falando assim muito picadamente um pouco essa semana um pouco semana que veio negócio não não evolui sabe assim como essa boa quando bate é vai para falar e dá ali entendeu não precisa ficar esse negócio de fala pausa não agora vou fazer um tempinho vou lá jantar tomar banho daqui a uma hora e meia respondo eu discordo disso minha opinião tá minha opinião outra coisa que ele fala para não mandar muito e mojo se segurar nos e mojo porque tem gente que se passa nos e mojo então vamos vamos dar uma adaptada na parada tem mulher que odeia mojo tem mulher que ama e mojo tem mulher que ama meme tem mulher que odeia meme então não tem regra cara seja você mesmo isto é o cara aí o hétero top dos meme top dos héteros tem isso seja viram ai meninos estão muito ferrado né cara meu deus a mulher não tá pegando leve não tá tem alguns memes que daí são considerados meme de homem assim né com só o homem a chegada enfim se tu é o cara dos memes quem sabe ela gosta que sabe qual eu conheço relacionamento que foram consolidados na base do meme e os emojis entra nessa mesma coisa aqui às vezes a menina ela é super fofa e gosta de mandar emojis aí tu vai ser super seco e falar um também sei lá e não 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 ser recíproco ao emoji acho que não é legal então assim dá uma segurada legal esse negócio que o emoji fere a masculinidade não fere cara não fere eu tenho um vídeo de hoje também o meu deus tudo indica o vídeo que é muito bom que fala o tipo do significado dos emojis então é só que não usamos emoji babaca ou um emoji tolo bobinho sabe saiba usar os emojis eu adaptaria essa dica outra coisa não deixa a conversa morrer mas aí assim ó se tu ficar é deixando ela no vácuo demorando pra responder aí depois fala para não deixar a conversa morrer é um pouco difícil né mas enfim assuntos em comum sempre funciona eu não vou nem me alongar que vê o que ele falou mas assuntos em comum sempre funcionam às vezes até o fato de tu não saber sobre determinado assunto é legal tipo sei lá qualquer coisa ela pratica um esporte ou ela faz aula de inglês sempre quis ela assistir um filme que tu não assistiu isso já é motivo de um assunto entendeu a eu também queria assistir esse filme mas eu não assisti então assuntos em comum é muito bom para não deixar o papo morrer e com essa dica eu concordo não deixar o papo morrer uma boa mas também às vezes a guria não tá muito afim e aí o cara mala lixe em de saco querer puxar assuntos são saco então pelha o filho da parada né é complicado outra dica que o nosso amigo aqui deu é de chamar a menina para sair é tipo assim de tomar atitude eu acho que essa dica vale para homens e para mulheres tá se tu tá vendo que que a conversa rolou que tu tá afim achando que está sendo recípro chama pra sair claro não precisa ser um convite ai você sabe a minha opinião né se você já viu outros vídeos meus você sabe que eu sou super contra que o lance do encontro romântico vai ser eu e você sim eu e nós vamos dar muito certo bota um peso na situação que não precisa igual a declaração bota um peso ali que não precisa mas assim chamar para dar um rolê para fazer um negócio que vocês dois curta um pra fazer um negócio que vocês dois nunca fizeram isso é muito massa independente de você ser homem ou mulher eu acho massa ele acha que que os homens têm que tomar atitude eu acho que tem muito menino tímido tem muito homem que fica inseguro de chamar para sair e cara normal não fica aí achando que eu sou um idiota eu não sei tomar atitude pode melhorar pode talvez seja timidez talvez talvez seja muito tempo sozinho talvez seja a carência talvez seja experiência pode ser um monte de coisa mas a mulherada também pode dar uma ajudinha né acesso os dois tão afim que custa mulher falar também aí sabe o que tu acha da gente fazer alguma coisa aí sabe o que tá fazendo o shopping no cinema e fazer uma trilha e sai para comer um lanche sei lá qualquer coisa a pizza eu venho aqui em casa eu vou na tua casa que tu acha vamos fazer alguma coisa tem que ter os amigos em comum vamos tu vai dar um festa então cara não custa nada então chamar para sair eu acho sempre muito legal acho que sempre tomar uma atitude é legal mas independente do lado sabe independente de você ser homem ou mulher e aí que tu acha do que eu falei que deixa aqui nos comentários homens deixa aqui nos comentários o que vocês acharam o que que ajudou não ajudou é legal ver esse outro lado ver o que uma mulher acha sobre o assunto ou não vocês preferem ficar aí entre vocês mesmo que é uma coisa mais assim né lá o universo dos homens tá deixa que a gente se entende pode ser que eu quero saber seu comentário tá bom você curtiu esse vídeo você vai gostar desse aqui tem mais vídeos como esse nessa playlist não esquece se inscrever no canal baixar o aplicativo me seguir no instagram foi isso um beijo tchau